Eu sou Pedro Brum Santos, diretor do Centro de Artes e Letras. O CAL tem cerca de 130 professores, em torno de mil alunos, 15 cursos de graduação, 3 cursos de pós-graduação. Nós funcionamos hoje com um prédio principal, que é o prédio 40, e temos ainda o curso de letras, instalado no prédio 16, onde fica junto com os cursos de biologia e educação, e o que nós chamamos de 40B, que é um prédio novo, uma edificação inaugurada há um ano e pouco atrás, onde funciona hoje a área de música. No CAL, nós temos uma projeção interessante em termos de projetos de pesquisa e de projetos de extensão. Até pela natureza de muitos de nossos cursos, como a música, a dança, o teatro, nós temos essa propensão muito particular para a formação de espetáculos, de exposições, o que se dá algumas vezes fora do próprio campus da universidade, mas muitas vezes naquilo que ainda é da nossa, digamos assim, jurisdição, como o Teatro Caixa Preta e a Sala de Exposições Cláudio Carriconde, que são espaços próprios justamente para esse tipo de atuação. Nós temos cursos na área de teatro, de desenho industrial, artes visuais, música, dança e letras, com ofertas tanto de bacharelado como de cursos de licenciatura. Enfim, esta é a estrutura básica do Centro de Artes e Letras, uma comunidade que tem tido uma participação muito viva, muito ativa, no conjunto da universidade, da comunidade de Santa Maria, numa afirmação que é histórica. Nós temos já mais de 50 anos de existência, o CAO está, neste ano, completando exatamente 52 anos de existência, e com algumas, digamos assim, equipes de trabalho muito consolidadas e com alguns projetos também muito consolidados. A nossa Orquestra Sinfônica de Santa Maria, que hoje está ligada ao Gabinete do Reitor, nasceu justamente aqui no Centro de Artes e Letras e até hoje usa muito a estrutura do nosso curso de música. Temos os corais também ligados ao curso de música, o curso de Extraordinário em Música, a Escolinha de Artes, que também funciona aqui no Centro de Artes e Letras. Enfim, um pouco do conjunto grande de atividades, de situações e da nossa estrutura, que significa e que representa o nosso Centro de Artes e Letras. Estas as informações do Centro de Artes e Letras para o FSM em ação. Estas as informações do Centro de Artes e Letras